Fala meus amigos tudo bem com vocês e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal tentando trazer várias coisas diferentes para vocês para a gente vai ficar sempre na mesma coisa de esperar lançar novos jogos e aí sim falar sobre eles né trazer um pouquinho um âmbito mais aberto mais abrangente para juntos aqui a gente descobrir a melhor forma os melhores jogos desse universo de criptomoedas e hoje eu vou fazer um comparativo de dois jogos cara que são bem populares tem muita gente que joga que é o Gods Unchained e o Era 7 eu mesmo jogo o Gods há quase um ano e o Era 7 desde que lançou continua a jogar ele e o nosso top jogos todo mês que eu faço aqui eles continuam lá em cima então no vídeo de hoje vamos fazer um embate entre os dois eu vou comparar vamos explicar as regras como vai funcionar e vamos fazer uma batalha nerd sobre qual o melhor jogo NFT gratuito da atualidade Gods Unchained ou Era 7 lembrando que esse é o primeiro porque eu tenho bastante conhecimento desses dois jogos mas fiquem à vontade para sugerir a próxima batalha nerd aqui e quais são os jogos que eu vou comparar e vamos fazer esse embate muito louco entre eles bora então conferir como vai funcionar isso daí preparados então partiu então como eu não gosto de fazer nada né as coxa eu preparei um infográfico aqui que vai chamar batalha nerd primeiro vídeo vai ser o Gods versus o Era 7 deixei uma notificação aqui se você obviamente não concordar com o que eu tô falando aqui você não é obrigado a concordar você vai ter informações diferentes você vai ter visões diferentes sobre cada projeto então fique à vontade para opinar aqui nos comentários tá se quiser entrar no telegram ou no discord também pode estar entrando lá para estar discutindo só peço que faça sempre isso com educação tá gente acho que o mais importante é a gente criar uma comunidade saudável aqui no NerdData e ninguém cria um lugar saudável quando as pessoas não tem respeito umas pelas outras então façam tudo com educação com a maior tranquilidade do mundo e aí juntos a gente acha um caminho tá bom então o Gods and Chain de Era 7 quais são os critérios de avaliação basicamente eu escolhi alguns itens importantes relevantes para analisar um projeto NFT também com a ajuda de alguns amigos lá do telegram eu coloquei mais algumas outras e vamos analisar uma a uma cada uma comparando os elementos do Gods e do Era 7 começando pela rede né vamos falar um pouquinho sobre a jogabilidade de ambos os projetos o marketplace o play to earn em si como que funciona os rendimentos a longevidade os jogadores ativos que possuem cada um desses projetos e a empresa por trás deles o total vai dar uma pontuação e a gente vai saber com base nesse critério qual que é o melhor jogo dentre os dois bora então começar essa batalha cara começando aqui pela rede em rede a gente tem algumas particularidades porque o Gods como ele é muito antigo ele foi criado dentro da rede Ethereum cara e a rede Ethereum nós sabemos porque que ela é bem limitada com relação a fluxo de transações eles criaram uma layer 2 né que faz com que você não pague taxas movimentando NFTs dentro da rede porque ela está numa camada inferior mas isso a gente vai analisar na parte de marketplace aqui no caso o que vale a pena dizer é que a Ethereum por ser justamente uma rede muito antiga ela funciona com o método proof of work que é um método de mineração tradicional das redes de blockchain como é o Bitcoin por exemplo só que com as redes mais novas passou-se a migrar-se para o proof of staking que é uma realidade muito mais simples, muito mais prática que gera mais validadores ali no campo de aprovação de cada transação o que termina gerando também é um barateamento das taxas em si que é o que acontece por exemplo com o Era 7 já que no Era 7 ele funciona dentro da Binance Smart Chain que é uma rede muito mais leve com relação a taxas a gente está falando de uma rede mais nova que funciona no método proof of staking você consegue deixar o dinheiro lá guardado e aí você fica apto a ser um minerador para validar as transações isso diminui bastante o custo então aqui enquanto a Ethereum não migrar para o modo proof of staking que ela prometeu que está tentando fazer isso a duras penas mas está tentando fazer a migração enquanto isso o Era 7 nesse quesito vai ser melhor sim porque a Binance Smart Chain é muito mais acessível para todas as pessoas em relação a Ethereum agora jogabilidade essa daqui é difícil hein ambos os jogos são card games então fica fácil de avaliar entre eles entretanto o Gods ele segue uma categoria mais tradicional digamos assim que a gente está acostumado já a jogar dentro de vários outros que existiam antes mesmo de existir a blockchain como tipo Magic, Pokémon e por aí vai aqui você tem um campo tradicional que você vai descendo as suas cartas vão gerando efeitos e aí de acordo com os efeitos que você combinar todas as suas cartas você vai desenvolvendo vantagens na partida já no Era 7 a gente tem um esquema também de cartas de curva de mana muito parecido só que ele tem esse campo em si que ele diferencia bastante confesso para você a jogabilidade você não se preocupa apenas com as cartas em si mas o posicionamento dela dentro do campo tem uma interferência bem grande dentro do jogo então isso também termina trazendo um pouco mais de não diria vantagens mas traz um pouco mais de diferenciação para o projeto não quer dizer que é melhor ou pior eu acho que depende muito de gosto tem pessoas que vão adaptar a mecânica mais ágil do Era 7 enquanto outras vão preferir a questão cadenciada do Gods Unchained então aqui é difícil você falar qual que é melhor além disso o Era 7 também é muito mais novo que o Gods Unchained então não tem tantas cartas para expansão por exemplo o que termina deixando a longo prazo o jogo um pouquinho mais enjoativo não que não aconteça isso com o Gods que também acontece mas aqui termina sendo um pouquinho diferente mas como eu disse aqui depende muito do gosto então nesse quesito eu vou deixar os dois empatados os dois vão pontuar porque a jogabilidade ela é muito pessoal e eu acredito que dentro da limitação de cada um é possível sim se divertir jogando tanto o Gods quanto o Era 7 esse eu acho que vai ser fácil aqui definir o melhor porque eu acredito que o Gods Unchained tem o melhor Marketplace o Era 7 ainda está tendo muitos desenvolvimentos nessa questão aqui do Market que eu acredito que vai ficar muito melhor a longo prazo mas por exemplo aqui dentro do Era 7 você é obrigado a pagar taxa para qualquer movimentação que você faz então se você comprar uma carta aqui você vai ter que pagar uma taxa você vai vender uma carta você vai ter que pagar a taxa então por mais que os filtros sejam ok até isso eu acho um pouquinho ruim aqui no Era 7 porque o Marketplace poderia ter algumas funções melhores para você filtrar mas o que mais incomoda realmente é pagar taxa para toda e qualquer movimentação e como eu falei anteriormente o Gods Unchained já existe uma Marketplace própria dentro da Emotable X que inclusive deixa você livre de taxas era 100% livre antes agora eles cobram um pequeno valor ali da transação em si não chega a ser nada expressivo então você consegue fazer muito mais movimentações aqui dentro do Gods do que no Era 7 fora que a Emotable é uma tecnologia fantástica que traz uma solução muito interessante para uma das maiores redes em blockchain que a gente tem na verdade a maior que a gente tem que é a Ethereum então nessa questão não tem como o Marketplace do Gods mesmo que seja bem feinho bem limitado também com relação a filtros ainda é melhor que o do Era 7 agora um complicado de avaliar que é o Play to Earn e vamos começar falando do Gods Unchained o Gods Unchained está em uma fase bem complicada com relação ao Play to Earn que ele é totalmente limitado ao que está rolando aqui agora inclusive que é o evento de final de semana ou seja, você joga 18 partidas no final de semana pode ganhar cartas NFT e também tokens só que por mais que você consiga 5, 6 tokens por semana esses tokens não estão valendo muito e além disso você tem o quesito também de sacar da Ethereum que não é nada fácil então termina que no Gods o objetivo principal vai ser formar um deck para longo prazo não tem muito como você sacar essa grana a não ser que você venda direto para um outro jogador que há ali suas debilidades que há suas falhas mas que é possível só que mesmo assim termina tornando-se limitado a rentabilidade hoje até chegar às recompensas de tokens diárias eu acho que vai ser bem complicado você ganhar alguma coisa dentro do Gods Unchained por mais que eu acredite que para ganhar token e ganhar também NFTs é muito mais fácil ganhar no Gods do que no Era 7 sendo Free to Play e já que a gente falou de Free to Play vamos explicar um pouquinho no Era 7 como funciona aqui você tem o Mining Camp você tem que ter NFT você tem que ter NFT você vai ter que comprar e você tem as recompensas em game que você consegue o GOT seja aqui na ranqueada ou também na parte de expedição também ganha tokens aqui além do Molo Campanha que também você consegue ganhar alguns tokens então ganhar tokens aqui no Era 7 não é tão problemático qual que é o problema? para sacar você vai ter que chegar na pontuação mínima na ranqueada que com um deck Free to Play é muito complicadinho você também vai sofrer bastante para conseguir fazer o saque então perceba nos dois jogos você consegue ganhar o token Free to Play nesse quesito eu acho que no Era 7 é mais fácil para ganhar o token do que no Gods só que em ambos os casos sendo Free to Play é bem difícil você efetuar o saque no Gods por causa da rede e no Era 7 por causa da limitação aqui da ranked então nesse critério também eu acho que os dois ficam equiparados de uma forma negativa quando o Era 7 conseguir balancear um pouco a linha para o Free to Play e o Gods conseguir resolver a questão da Ethereum e também implementar os modos de ganhos diários o parâmetro vai ficar um pouquinho legal mas hoje então tirando o efeito saque vamos tirar esse efeito saque eu acredito que no Era 7 é mais fácil você ganhar o token do que no Gods que hoje é limitado apenas ao final de semana lembrando de novo estou tirando o critério saque avaliando simplesmente a mecânica de Play to Earn como que funciona essa ideia de você ganhar jogando e o bom que o próximo aqui já vai estar bem emendado vamos conseguir passar rápido por ele que é a questão de rendimentos como eu falei em ambos os casos é difícil você efetuar o saque mas eu acredito que é mais simples você conseguir batalhar e suar enormemente para garantir o saque no Era 7 do que resolver o problema da Ethereum do Gods Unchained até porque o problema da rede não está na sua mão você depende de outras pessoas então sem usar a versão que você consegue vender para outro jogador diretamente eu não quero trabalhar com essa hipótese porque já deu muito problema aqui no canal então mesmo que suado eu acho que o Era 7 nesse quesito é mais fácil de você conseguir um retorno mais rápido saindo da questão do Free to Play por exemplo é mais simples você comprar com 10 dólares algumas cartas no Era 7 e conseguir rentabilizar já que já vai ter o Minecraft rendendo para você do que você pegar esses mesmos 10 dólares que você não faz nada dentro do Gods Unchained já que o sistema de Play to Earn do Gods vai continuar o mesmo você vai subir um pouquinho melhor na ranqueada vai conseguir um pouquinho mais de token mas nada muito expressivo então nesse quesito você vai avaliar puramente dentre os piores a gente tem o Era 7 como melhor rendimento agora vamos falar sobre um pouquinho mais do projeto em si saindo do foco das mecânicas de jogo e entrando na longevidade o quanto esse projeto tem a acrescentar a longo prazo e vamos olhar para números um pouquinho para a gente entender como o Gods Unchained está no mercado hoje ele tem uma quantidade dos 30 dias vamos pegar dos últimos 30 dias de 12 mil usuários ativos com balanço de 3.34 milhões e um volume de quase 700 mil em movimentação dentro do jogo além do volume em contratos inteligentes aqui operando dentro do projeto então assim eu vejo que o Gods ele é um game muito a longo prazo ele vai estabelecer muito provavelmente como o maior do gênero daqui a alguns anos porque ele tem uma equipe muito robusta mas muito robusta mesmo com soluções que vão além dos jogos eles estão pensando muito mais a longo prazo mesmo né trabalhar em soluções para a rede em como fazer um sistema muito efetivo do play to earn evitar derretimento de moeda até por isso que eles vão muito cadenciados até devagar um pouquinho para nós jogadores que são ansiosos mas eles estão fazendo tudo isso para tentar evitar um erro grave ali e não matar o projeto já o Era 7 foi um fenômeno muito maior pode ver que ele tem muito mais usuários ativos muito mais mesmo que o Godz mesmo sendo mais recente porque além da questão de estar em uma rede acessível que é a Binance Smart Chain ele trouxe um play to earn que chamou a atenção de muita gente investiu bastante em propaganda que foi uma coisa que o Godz deixou de lado por muito tempo ainda negligencia ferozmente o Era 7 trouxe mais volume para o jogo deles e assim como o Godz é um card game que pode ter expansões pode também a longo prazo trazer um retorno melhor quando eu olho os dois projetos separadamente eu vejo que os dois tem igual potencial um sendo um fenômeno logo cedo e o outro a longo prazo continuar perpetuando que é uma coisa muito difícil dentro dos jogos play to earn estourar e fazer sucesso é muito fácil acredita em mim o problema é você resistir a longo prazo e quando eu olho para esse quesito se for pontuar não empatar de novo para não ficar em cima do muro eu acho que longevidade eu vejo mais futuro no Godz Unchained do que no Era 7 mas pode ter uma surpresa muito grande dentro do Era 7 e eles estourarem e continuarem estourando muito mais só que hoje eu tendo a acreditar que os jogos mais cadenciados com pensamento mais empreendedor do que de estourar tende a ser um pouquinho melhor mas posso queimar a língua também adoro o Era 7 estou jogando muito o Era 7 mas acho que o Godz a longo prazo realmente vai ser um projeto melhor o próximo aqui está muito fácil de responder jogadores ativos que a gente acabou de ver aqui no ranking geral de jogadores de usuários está filtrado por isso a gente tem muito mais jogadores dentro do Era 7 do que no Godz Unchained então aqui o fenômeno do Era 7 ganhou pouco e por fim a gente tem a empresa que eu também já falei aqui mais um pouquinho sobre repito Godz Unchained com certeza vai levar essa linha aqui porque a Emutable é uma baita empresa mesmo que está pensando em muitas soluções eles tem outros jogos que vão ser implementados por exemplo o Guild of Guardians que é um jogo bem aguardado inclusive por muita gente que vai estrear dentro da Emutable que mesmo que esteja paradinho agora vai chegar uma hora que se ele fizer sucesso ele também puxa o Godz junto com ele e esse é um exemplo só o próprio Luvium o grande Luvium também entra dentro da Emutable então olha o tamanho da solução que a Emutable arranjou para a plataforma e termina sendo uma empresa na minha visão muito melhor do que a que está por trás do Era 7 então vamos lá para o veredito final cara muito legal fazer isso daqui porque a gente pega de uma forma geral engloba bastante o projeto então revisando em rede Era 7 jogabilidade de empate para os dois aqui Marketplace Gods Unchained Play to Earn Era 7 Rendimentos Era 7 Longevidade Gods Unchained Jogadores Ativos Era 7 Empresa Gods Unchained olha como ficou o nosso resultado 4 para Gods Unchained 5 para Era 7 na nossa batalha mortal nerd aqui Era 7 cara por muito pouco e algumas ressalvas que a gente pode considerar ponderar para um lado ou para o outro aqui mas muito pouco ele hoje na batalha venceu Gods Unchained mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam do resultado se vocês curtiam essa nova modalidade que eu trouxe aqui para o canal tentando inovar tantas coisas diferentes para a gente sair um pouquinho da caixa também e ver de outra maneira esses jogos que estão aí já rodando há um tempo no mercado por hoje é isso então foi um prazer imenso estar comigo nesse vídeo até o próximo tchau tchau